Pela quarta colocada das fêmeas com média final 17756, Dama da Noite do Rio das Pedras, Criador Marcelo Oliveira Cunha, Expositor Marcelo Cunha e Ismael Cadore, Estabelecimento Fazenda Rio das Pedras, Município de Guarapuava, Paraná, Ginete Gabriel Matos, Aí está Marcelo Cunha e Ismael Cadore. Dama da Noite do Rio das Pedras, 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 Se inscreva no canal. Eu vou botar uma água, eu vou botar uma água, é quando foi que usou, assim. Depois, a gente viu. Aqui não é o Butto, cara, não aparecia. Médio de atitude é 9.591. Em 15, 14, Dama da mãe do Liga Festa, por Jalisco, na Tantanjo e BT11, criador Marcelo Líderes, ex-fostor Marcelo Cunha e Ismael Valor, ex-abecimento, fazendo as liga de férias, município de Guarazzo, Paraná, por Jalisco, em G. Gabriel Marques. Já estamos lá. Médio das andaduras do Box 14, Dama da noite do Rio das Pedras, 9.591. Neste momento, o Box 14 realiza a prova da figura. Prepara a boca, o 16.00. Então, veja. De repente, o que está acontecendo na hora do Rio das Pedras? Então, o reviewed-fe investigators, quem está gravando... Não está gravando? Não está gravando? Não está. Não está gravando? Obrigado. 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 Ah, que merda. O que que houve, caramba? Nota. Que merda, merda. Ah? Arra, velho. Caramba, não te pedimos isso dele ali. Entendendo a 14, 10, 428, finalizado com a construção... Estabelecimento, Fazenda Vila das Pernas, Município Tembrafoaba, Paraná, com direite a Gabriel Marcos... Os jornais indicam a novinha, alcoolizando a parte, cumprindo a parte, autorizado. Autorizado Tempo Troca de lado, valendo! Aplausos 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 Ambos penalizados com um ponto de placa. Aplausos 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 Alcadori, estabelecimento e fazenda Rio das Pedras, do município de Guarapuava, Paraná, Muginete e Gabriel Matos. Mais uma vez informando a programação deste sábado, 7 de março, último dia de credenciadora aqui na Cabanha São Rafael. Teremos neste momento a prova Barça Armento, depois será realizado um breve intervalo assim que completarmos a prova Barça Armento da categoria Machos e retornamos às 15 horas com a prova de campo para ambas as categorias, completando assim a programação da fase final desta credenciadora. Lembramos aos amigos que às 15 horas, portanto, prova de campo e às 18 horas todos convidados a prestigiarem a cerimônia de entrega de prêmios que será transmitida ao vivo pela MF Rural com a parceria da Trajano Silva Remades. Em 21 horas, mais uma vez convidamos a todos vocês para acompanharem através da internet o leilão da Cabanha São Rafael, seu 20º leilão. Mais um competidor que vai se encaminhando para a última etapa da prova Barça Armento, em pista até o box 14. Dama da noite do Rio das Pedras, se posiciona agora para efetuar o recuo. Lembrando mais uma vez, quarto finalista em pista, portanto, concluindo sua prova, de um total de 7 na categoria Fêmeas. Média do box 14, 15, 167. Deu. Fui para a nota. Notas do box 06, a época de caça. 7, 7. Notas do box 14, a época de colorado. Beleza, pode vir. Tchau. Boa, Edu. Muito bom, Edu. Isso aí, cara. Deu. Deu pra nota. Notas do box 06, a época de caça. 8, 8, 8, 75. Média 15, 167. Notas do box 14, a época de colorado. 5,5, 5,5. Revisão de boca, revisão de boca. Penalizado por excesso de ajuda e por reações. Média 12. Vou dar um... ...